Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Bom dia povo de Deus Bom dia Sejam bem-vindos ao Santuário de Nossa Senhora Maria aqui nos acolhe E Maria quer que nos aproximemos do Senhor Com todo o fervor de nosso coração Viva Mãe de Deus e nós Sem pecado concebida Viva Virgem Mãe Nós saudamos também todos os internautas que rezam conosco através do Aparecida ao vivo e também através do portal A12 canal internet aqui do santuário queremos acolher a todos e colocar no altar as suas intenções como todas as intenções que estão aqui pertinho do altar e vamos rezar nas intenções que foram marcadas aqui no santuário e que você pode marcar a hora que você desejar e serão colocadas aqui as suas intenções e vamos rezar a semana toda nestas intenções nós lembramos ainda o aniversário de ordenação sacerdotal de Padre Arcanjo Valdivino Santos, missionário redentorista e lembramos ainda outros redentoristas hoje com seu natalício Padre Alberto Pascoto e Padre Adão Rapala que trabalham aqui no santuário também Dom José Luiz Magera Delgado, arcebispo de Pouso Alegre Rezamos ainda pelos falecidos Sérgio de Jesus e Moacir Rezende de Carvalho Acolhemos as romarias das cidades Estado de São Paulo, Marília, Cerqueira César, Botucatu e Morro Agudo De Minas Gerais, cidades de Andrada, Rodeiro, Santana do Campestre Do Rio de Janeiro, Bom Jesus de Itabapuana, Itaguaí e do Rio de Janeiro Do Paraná, Pato Branco e São Domingos E de Santa Catarina, São Domingos também Vamos nos acolher mutuamente com uma grande salva de palmas Somos família de Deus Somos irmãos e irmãs Aqui no santuário de Nossa Senhora Com o coração agradecido e cheio de fé Fiquemos em pé Iniciemos nossa celebração Cantando Alegres vamos à casa do Pai E na alegria Canta seu louvor Em sua casa Somos felizes Participamos da ceia do amor Em sua casa Somos felizes Participamos da ceia do amor A alegria A alegria nos vem do Senhor Seu amor nos conduz pela mão Ele é a luz que ilumina seu povo Com segurança lhe dá salvação Alegres vamos à casa do Pai Cante na alegria E na alegria Canta seu louvor Em sua casa Somos felizes Participamos da ceia do amor Em sua casa Em sua casa Somos felizes Participamos da ceia do amor O Senhor O Senhor nos concede Teus bens Nos convida Sua mesa A sentar E partilha Conosco Seu pão Somos irmãos Ao redor Deste altar A alegria A alegria A alegria A alegria Aligria E na alegria Canta seu louvor Em sua casa Somos felizes Participamos da ceia do amor Em sua casa, somos felizes, participamos da ceia do amor. Nós estamos juntos aqui nesse santuário como família de Deus. Olhe para quem está do seu lado, mesmo que você tenha vindo junto, diga para ele ou para ela, bom dia. Nós temos aqui o sacerdote e o diácono que vão se apresentar para conhecermos e para rezarmos juntos. Sou padre D. André de Ribeirão Preto, do Mosteiro São Bento, junto à paróquia Basílica Santo Antônio de Pádua. Estamos com uma romaria aqui, chegamos agora, mês de viagem, vindo de Ribeirão Preto, São Paulo. Eu sou o diácono Luiz Carlos dos Santos, arquidiocese de Botucatu, paróquia Sagrado Coração de Jesus. Estamos também numa romaria com aproximadamente 100 pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como são belos, andando sobre os montes, os pés de quem anuncia e prega a paz, de quem anuncia o bem e prega a salvação. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos pedir perdão a nosso Senhor, estamos em torno do altar para celebrar a vida e não a morte. A morte é o pecado, o pecado é a morte. O preço do pecado é a morte, lembra-nos o apóstolo Paulo. Peçamos perdão para celebrarmos do melhor jeito possível este encontro com nosso Senhor, nosso Redentor. Número 8 Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, Tem de piedade de nós Piedade, 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 piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Cristo, que vos tornaste pobre para nos enriquecer Vem de piedade, tem de piedade, tem de piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Senhor, que vos tornaste pobre para nos enriquecer Senhor, que vieste para fazer de nós o vosso povo santo Senhor, que vieste para fazer de nós o vosso povo santo Tende de piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe nossos pecados, nos dê a paz e nos conduza a vida eterna Amém Oremos Nós vos pedimos, Senhor, que vossa graça nos preceda e acompanhe E nos torne atentos para perseverar na prática do bem Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus E convosco vive reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos Amém Podem sentar-se e vamos ouvir a palavra de Deus Que o coração de cada um de nós seja acolhedor para a bendita palavra do Senhor Leitura da carta de São Paulo aos Efésios Irmãos Que faça verdadeiramente conhecer Sua força em Cristo Quando ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus Bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa nomear Não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro Sim, ele pôs tudo sob seus pés e fez dele que está acima de tudo A cabeça da igreja, que é o seu corpo A plenitude daquele que possui a plenitude universal Palavra do Senhor Graças a Deus Vos destes o domínio ao vosso Filho Sobretudo que criastes Vos destes o domínio ao vosso Filho Sobretudo que criastes Ó Senhor nosso Deus Como é grande vosso nome por todo o universo Desobrastes nos céus vossa glória Com grandeza, esplendor, majestade O perfeito louvor vos é dado Pelos lábios dos mais pequeninos Vos destes o domínio ao vosso Filho Sobretudo que criastes Contemplando estes céus que plasmastes e formastes com dedos de artistas Vendo a lua estrelas brilhantes Vendo a lua estrelas brilhantes perguntamos Sobretudo vossas obras aos pés e posestes Vos destes o domínio ao vosso Filho Sobretudo que criastes Aleluia 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 Cante Aleluia 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 O Espírito Santo A verdade de mim irá testemunhar E vós, minhas testemunhas, sereis em todo lugar Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco. Ele está entre nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a Deus, Senhor! Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens O Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus Mas aquele que me renegar diante dos homens Será negado diante dos anjos de Deus Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades Não fiqueis preocupados como ou com o que vos defendereis Ou com o que direis Pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer Palavra da salvação Glória a Vossa, Senhor! A nós descei de vir A luz A nós descei de vir A luz E em nossas almas Em nossas almas O amor 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 Que Maria Santíssima nos ajude a acolher Esta palavra Esta palavra que nós acabamos de ouvir E que nos ajuda a caminhar como o povo de Deus Caminhar na direção certa, na direção do reino de Deus Deus tem um projeto para todos nós Desde a criação Desde o dia em que o Pai Por amor criou Todo o universo E nos criou também a sua imagem e semelhança Ele plantou no nosso coração o seu projeto de amor Não podemos medir o tempo em que o mundo foi criado Mas desde aquele dia da criação Como narram as primeiras páginas da Bíblia Cada um de nós já estava no coração de Deus Deus já havia pensado em cada um de nós com o seu amor infinito E por isso Devemos ser agradecidos a nosso Senhor Por este amor Sempre presente em nossa vida E como nos diz São Bernardo Este amor que não se cansa E nem me cansa Amor que é presença Sempre Mesmo naquelas horas difíceis Ele está presente sim em nós Por isso Paulo na carta aos Efésios que nós acabamos de ouvir Vem nos dizer Que a ressurreição é viver a plenitude de Deus A ressurreição é viver a plenitude de Deus Que bela catequese a carta aos Efésios nos traz Acho que não lemos a Bíblia direito Não lemos o Novo Testamento Não lemos os Atos dos Apóstolos Que nos ensina como devemos ser igreja Não aprendemos da catequese de Paulo E depois ficamos inventando coisas na igreja Não a igreja Os cristãos Que ficam inventando coisas Para viver a sua fé Que pena Não conhece E ainda inventa E aí é claro Nunca vai acertar a direção A igreja A igreja Como o sacramento do reino de Deus Já nos aponta A direção a seguir Não invente outra coisa Não quer uma igreja Que não é a do concílio Vaticano II Se Paulo já nos ensina Que Deus se faz solidário conosco O evangelista Que também Vem nos ensinar Que Deus é solidário conosco Isto já deve nos bastar Porque temos a certeza Da sua presença junto de nós Não precisamos de mais nada O evangelho vem nos dizer Jesus vem nos dizer Que é preciso dar testemunho E é o Espírito Santo Quem vai inspirar Palavras certas Nas horas certas O Espírito de Deus Nos conduz E quem é o Espírito Santo? É a presença do ressuscitado É o amor vivo Da trindade Entre nós Por isso Em outra ocasião Jesus vai dizer Para os discípulos Que Eles não são capazes Nem podem entender Tudo Naquela hora Mas que depois Da sua ressurreição Viria o Espírito Santo Que iria Ajudá-los A compreender Tudo O que ele havia Ensinado Falando Testemunhado Então nós vivemos Como igreja Como povo de Deus Sob a luz Desse Espírito Do ressuscitado Que nos conduz Nos caminhos Da vida E nos faz Viver a presença Do reino Entre nós O que é que Jesus quer Quando ele diz Testemunhar Aquele que me testemunhar Eu vou testemunhar Aquele que me negar Eu também vou negar Palavras Decididas E decisivas Para todos nós Todo aquele Que me testemunhar Diante dos homens Eu o testemunharei Diante do meu Pai Que está no céu Mas ele também diz Aquele que me negar Diante dos homens Eu também o negarei Diante do meu Pai Que está no céu Essas palavras de Jesus Devem nos preocupar E muito Aliás Deus deve ser A nossa preocupação Sempre Deus deve nos preocupar Todos os dias Diante de tantas preocupações Mesmo que legítimas Deus deve ser a nossa preocupação De todo dia Portanto Testemunhar A presença do reino É dever do cristão É dever meu e seu De cada um de nós Como igreja Como povo de Deus Rejeitar a Deus É rejeitar Suas obras É negar A verdade De Cristo É negar O amor De Cristo Por isso Jesus vai dizer Também Aquele que negar Esse amor Não vai ter perdão O que é o pecado Contra o Espírito Santo É exatamente Negar A presença viva E salvadora Deste amor É negar A misericórdia De Deus Não tanto No falar Mas nega O amor De Deus Aquele que Instrumentaliza A fé Aquele que Instrumentaliza O evangelho Aquele que Instrumentaliza As pessoas Sob o nome Sob o nome De Deus Para outros Interesses E nossa Pátria Está cheia Destes maus Pastores E interesseiros Que instrumentalizam A fé Para outros Interesses E não O interesse Do reino De Deus Tem nome Para isto Dá até Para dizer Porque Quantas Vezes Falaram Em nome De Deus E onde Estão Agora Nós não O vemos Mais Isto é Negar O amor De Deus É fazer De Deus Objeto Isto é Pecado E grave E temos De tomar Consciência Disto Entre nós Para que Não sejamos Manipulados Por outros Interesses Senão Do reino De Deus No último Domingo Do tempo Comum Celebramos Jesus Cristo Rei do universo Não Rei cheio De poder De coroa E de súditos Mas do Reinado Do Senhor Entre nós Portanto Quando Jesus Diz Aquele que Blasfemar Contra o Espírito Santo Não vai Ter perdão Temos De tomar Consciência Da palavra De Jesus Para vivermos Intensamente A nossa fé E de acordo Com o ensinamento De Jesus Ele nos salva Através do dom Do seu Espírito Jesus nos ensina Também No Evangelho E que é o dom Do Espírito É o seu amor Salvífico Amor que nos salva Amor que nos resgata Para a vida Já lembramos E repetimos O Senhor Se faz Solidário Conosco Nas nossas Cruzes Digamos Aquele momento Em que somos Chamados A carregar A nossa cruz Ele está Presente Junto De nós Quem busca O Senhor Ele não O abandona Mesmo que o sentimento Humano Pode dizer Onde está Deus Deus Não abandona Você Esta semana Alguém chegou E disse Deus me Abandonou Aliás Ao contrário Eu abandonei Deus E eu disse Ainda bem Que Deus Não te Abandonou Deus Deus não Nos abandona É que nós Queremos Que Ele Seja Como um Supermercado Às vezes Cuidado de Fazer de Deus Um supermercado Né Eu preciso Vou lá Peço Falo E Deus Deus é Deus é Relação De amor É Relação Solidária É ser Irmão Irmã Do outro De verdade É viver O seu amor Deus é Relação Por que o Ódio Né Lembrando um Pouquinho Por que o Ódio Entre os Cristãos Que coisa Triste Que estamos Passando Você não Pensa como Eu Você é Meu inimigo Que pena Estamos Regredindo Na nossa Humanidade Em vez De progredir Porque Nossas Relações Não são Mais divinas E não São De acordo Com o Evangelho Mas por Causa De outros Interesses Que pena O Senhor Se faz Sim presente No momento De cruz Em que Nós Vivemos E me Lembro Daquela Daquele Fato Quando Estavam Três Pessoas Sendo Crucificadas Condenadas A Cruz E Destas Três Pessoas Uma Era Uma Criança E Alguém Disse Onde Está Deus Até Uma Criança Inocente Sendo Crucificada E Alguém Respondeu Deus Está Exatamente Naquela Criança Até Na Hora Mais Crucial Como O Do Martírio Deus Está Presente Entre Nós Aquele Que Me Testemunhar Diante Do Pai Eu Testemunharei Diante Do Meu Pai Aquele Que Me Testemunhar Diante Dos Homens Eu Vou Testemunhá-lo Diante Do Meu Pai Aquele Que Me Negar Eu Também O Negarei São João Crisóstomo Crisóstomo Diz Bem Assim Deus Não se Contenta Com a Fé Interior Ele Pede A Confissão Exterior E Pública E Nos Move Assim A Uma Confiança E A Um Amor Maior São João Crisóstomo Santo Padre Da Igreja Que Nos Ensina Que Tudo Aquilo Que Vivemos No Coração Em Nosso Interior Deve Ser Colocado Para Fora Através De Tantas Obras E Principalmente A Obra Da Caridade Nós Vivemos A Novena De Nossa Senhora Sábado Passado Celebrávamos Solenemente Nossa Senhora Aparecida Que Nesta Novena Veio Nos Chamar Para Viver De Fato A Esperança E Como Um Bispo Aqui Pregou Neste Altar Durante A Novena A Esperança É Como Uma Criança Que Não Tem Sossego Que Está Sempre A Nos Preocupar E Que Temos De Ter Sempre Atenção Para Com Ela Porque É Muito Sapeca Ele Disse Essa Palavra Assim É A Esperança Que Tem Que Estar Dentro De Nós Sempre A Nos Provocar A Olhar Adiante E A Dar Passos Decisivos Na Direção Do Senhor Que Maria Santíssima Nos Ajude Então A Ser De Verdade Um Povo Novo O Povo Da Esperança Senhora Aparecida Ajudai-nos A Caminhar No Caminho De Jesus E Abraçar O Reino Presente Entre Nós Em Nossos Dias E Em Nossa História Rogai Por Nós Santa Mãe De Deus Para Que Sejamos Dignos Das Promessas De Cristo Ó Deus Nosso Pai Vinde Em Auxílio De Vosso Povo E Confirma Em Vosso Amor Nós Humildemente Vos Suplicamos Senhor Deus Da Vida Libertai-nos Rezemos Senhor Deus Da Vida Libertai-nos Guiai A Vossa Igreja E E Ela Iluminada Pela Luz De Vosso Santo Espírito Saiba Discernir A Presença Do Reino Nos Fatos E Acontecimentos Da História Senhor Deus Da Vida Libertai-nos Fortalecei Nossas Comunidades Na Escuta De Vossa Palavra No Testemunho Da Fé E Na Vivência Da Caridade Senhor Deus Da Vida Libertai-nos Amparai Os Cristãos Leigos Que Vivem Com Alegria A Fé E A Testemunho Nos Ambientes Sociais E Em Suas Famílias Senhor Deus Da Vida Libertai-nos Momente Em silêncio Coloque Diante Do Senhor A Sua Prece Acolhei-nos Senhor Nosso Deus E Dá-nos A Graça De Viver Conforme O Ensinamento De Jesus Vosso Filho E Convosco Vive Reina Para Sempre Amém Podem Sentar-se Quem tem Seu Lugar Quem não Tem Aproveita Para Continuar De Pé Tem Outro Jeito Coloquemos No Altar A Vida De Você Querido Romeiro Você Que Fez O Sacrifício De Viajar Para Estar Aqui Nesta Hora Coloque A Sua Vida Junto Com O Pão E O Vinho Também A Sua Comunidade Você Pode Fazer A Oferta E Nos Cofres Que Ajuda O Santuário Na Sua Missão Continuada Cantemos Número 17 Muitos Grãos De Trigo Se Se Tornar Se Pão Se Tornar Pão Se Tornar Pão Pão Muitos Grãos De Trigo Se Tornar Pão Pão Toma Senhor Nossa Vida Em Ação Para Mudá-la Em Fruto Em Missão Toma Senhor Nossa Vida Em Ação Para Mudá-la Em Missão Muitos Muitos Cachos De Ova Se Tornaram Vinho Hoje Salve Sangue Força No Caminho Muitos Cachos De Ova Se Tornaram Vinho Toma Senhor Nossa Vida Em Ação Para Mudá-la Em Fruto Em Missão Toma Senhor Nossa Vida Em Ação Para Mudá-la Em Missão Irmãos Irmãs Rezemos Para Que O Meu E Vosso Sacrifício Seja Aceito Por Deus Pai Todo Poderoso Receba O Senhor Por Tuas Mãos Este Sacrifício Para Glória De Seu Nome Para O Nosso Bem De Toda A Santa Igreja Acolhei Senhor As Preces Dos Fieis Com A Oblação Do Sacrifício Para Que Possamos Por Este Serviço Da Nossa Piedosa Devoção Alcançar A Glória Do Céu Por Cristo Nosso Senhor Amém Vamos Rezar A Prece Eucarística Número 5 Que Nos Para Essencialmente Do Mistério Da Eucaristia Presença Viva E Real De Jesus O Senhor Esteja Convosco Ele Está Além De Nós Corações Ao Alto Nosso Coração Está Em Deus Demos Graças Ao Senhor Nosso Deus É Nosso Dever E Nossa Salvação É Justo E Nos Faz Todos Ser Mais Santos Louvar A Vós Ó Pai No Mundo Inteiro De Dia E De Noite Agradecendo Com Cristo Vosso Filho Nosso Irmão É Ele O Sacerdote Verdadeiro Que Sempre Se Oferece Por Nós Todos Mandando Que Se Faça A Mesma Coisa Que Ele Fez Na Que Ceia Derradeira Por Isso Aqui Estamos Reunidos Louvando E Agradecendo Com Alegria E Juntando Nossa Voz A Voz Dos Anjos E A Dos Santos Todos Para Cantar Santo 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 Senhor Deus Do Universo O céu E a Terra Proclamam A Vossa Glória Usana Nas Alturas Usana Usana Nas Alturas Usana Bendito Aquele que vem Em nome do Senhor Bendito Aquele que vem Em nome do Senhor Usana Nas Alturas Usana 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 Nas Alturas Usana Usana O Pai Vós Que sempre Quisestes Ficar Muito Perto De Nós Vivendo Conosco No Cristo E Falando Conosco Por Ele Mandai Vosso Espírito Santo Afim De Que As Nossas Ofertas Se Mudem No Corpo E No Sangue De Nosso Senhor Jesus Cristo Mandai Vosso Espírito Santo Na noite Em que Ia Ser Entregue Ceando Com Seus Apóstolos Jesus Tomou O Pão Em Suas Mãos Olhou Para O Céu E Vos Deu Graças Partiu O Pão E O Entregou A Seus Discípulos Dizendo Tomai Todos E Comei Isto É O Meu Corpo Que Será Entregue Por Vós Do Mesmo Modo No Fim Da Ceia Tomou O Cálice Em Suas Mãos Deu Vos Graças Novamente E O Entregou A Seus Discípulos Dizendo Tomai Todos E Bebei Este É O Cálice Do Meu Sangue O Sangue Da Nova E Eterna Aliança Que Será Derramado Por Vós E Por Todos Para Remissão Dos Pecados Fazer isto Em memória De mim Tudo isto é mistério da fé Toda vez que comemos este pão Toda vez que bebemos deste vinho Recordamos a paixão de Jesus Cristo E ficamos esperando sua vinda Recordamos, ó Pai, neste momento A paixão de Jesus nosso Senhor Sua ressurreição e ascensão E nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida Este vinho que nos salva e dá coragem Recebei, ó Senhor, a nossa oferta E quando recebermos pão e vinho, corpo e sangue dele oferecidos O Espírito nos une a um só corpo Para sermos um só povo em seu amor O Espírito nos une a um só corpo Protegei vossa igreja Que caminha nas estradas do mundo como o céu Cada dia renovando a esperança De chegar junto a vós na vossa paz Caminhamos na estrada de Jesus Dai ao vosso servo, Papa Francisco Se bem firme na fé e na caridade E a Dom Orlando, que é bispo desta igreja basílica Muita luz para guiar o vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Esperamos entrar na vida eterna Com Maria, Mãe de Deus e da igreja Com São José, seu casto esposo Com os apóstolos, os santos Em particular com São Bento E todos os que nesta vida souberam Amar Cristo e seus irmãos Esperamos entrar na vida eterna Abri as portas da misericórdia Aos que chamasses para outra vida Em especial as intenções que trouxemos Dos nossos corações Acolhei-os junto a vós, bem felizes No reino que para todos preparastes A todos, dai a luz que não se apaga E a todos nós aqui reunidos Que somos povo santo e pecador Dai-nos a graça de participar de vosso reino Que também é nosso Por Cristo, com Cristo e em Cristo A vós, Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Guiados pelo Espírito do Cristo Ressuscitado Guiados pela sabedoria do Evangelho Com toda fé Unidos Aqui no Santuário Nós rezamos Pai Nosso As Bássaros Vos Paios no céu Santo que conteste hoje ao vosso mundo Venha a nós o vosso reino Que seja a fé com vossa vontade Assim a terra como o céu Ou com o nosso de cada dia nos dajo Vem a nós os nossos defesos Assim como nós Perdoamos a quem nos tem fingido E não desisteis saindo de oração, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Com o amor de Cristo nosso amigo. Que sejamos pessoas de paz no mundo bastante dividido em que vivemos. Que pela paz possamos vencer tanta intolerância em nossos dias. Em todos os dias, momento em silêncio, reze pedindo a paz para alguém, para uma pessoa e para nossa pátria. Em todos os dias, momento em silêncio, reze pedindo a paz para alguém, para uma pessoa e 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 para uma pessoa. Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Como viu, comungue, pegando a Eucaristia, o pão consagrado na sua mão e comungue imediatamente. Tá bom? Não saia andando com o pão consagrado na sua mão, não. Vamos cantar. Número 25 Cantar a beleza da vida Cицca, presente do amor sem igual. Cundo o teu povo escolhido. Senhor, vem livrar-nos do mal. Vem dar-nos teu Filho, Senhor. Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo Unindo o teu povo a caminho Falar do teu Filho as nações E vendo como ele viveu Missão do teu povo escolhido Senhor, vem cuidar do que é teu Vem dar-nos teu Filho, Senhor Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo Unindo o teu povo a caminho Viver o perdão sem medida Servir sem jamais condenar Missão do teu povo escolhido Senhor, vem conosco ficar Vem dar-nos teu Filho, Senhor Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo Unindo o teu povo a caminho Vem dar-nos teu Filho, Senhor Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo Unindo o teu povo a caminho Eu confio em nosso Senhor Eu confio em nosso Senhor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Creio em nosso Senhor Creio em Deus Creio em Deus O neutrino e eterno Que criou o céu Que criou o céu e a terra e o mar Sou católico Sou católico, crente e sincero Eu confio em nosso Senhor Então cante, reze Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Graças e louvores se deem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Jesus manso e humilde de coração Fazer em nosso coração semelhante ao vosso Quando o Senhor se manifestar Seremos semelhantes a Ele Pois o veremos tal como Ele é Oremos Deus Todo-Poderoso, nós os pedimos humildemente Assim como nos alimentais com o sacramento do corpo e sangue de Cristo Fazem-nos participar da natureza divina Por Cristo, nosso Senhor Vamos agora ter a consagração à Nossa Senhora Depois da benção final, do canto final da missa A benção dos objetos Próxima celebração eucarística Às nove horas Antes, sete e trinta Nós teremos A Escola de Maria Momento de reflexão com Nossa Senhora As confissões começam daqui a pouquinho Às sete horas Com a preparação para a celebração Deste sacramento da reconciliação Então vamos agora fazer a consagração à Nossa Senhora Pedir que a nossa irmãzinha fizesse aqui diante da imagem Lembrando Colocando no coração de Nossa Senhora todas as crianças Na novena de Nossa Senhora Tivemos o dia das crianças No dia 12 tivemos a celebração eucarística das crianças Porque elas precisam ser amadas e respeitadas Então reze no coração a consagração à Nossa Senhora Ó Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia Prostrado a vossos pés Consagra-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagra-vos a minha língua Para que sempre vos louve e propague a vossa devoção Consagra-vos o meu coração Para que depois de Deus Vos ame sobre todas as coisas Recebei-me, ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por Mãe No ditoso número de vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo na hora da minha morte Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei em minha fraqueza Afim de que servia-nos fielmente nessa vida Possa louvar-nos, amar-vos e dar-nos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja, amém Dê-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida Mãe, Rainha e Padroeira A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre vós E convosco permaneça para sempre Amém Saudemos Nossa Senhora Bem forte e bonito Mais bonito ainda Saudemos Nossa Senhora Mãe de Cristo Maria de Nazaré Viva Senhora Aparecida Viva 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 A alegria do Senhor Seja a vossa força E de em paz O Senhor vos acompanhe Graças a Deus Número 31 Canto final Maria é o magnífico cantor E com ela também nós vamos cantar Pão e vida é o brado de um Brasil Que de norte a sul se uniu Para o Cristo celebrar Aparecida é a mãe do pescador É a mãe do salvador É a mãe de todos nós Aparecida é a mãe do pescador É a mãe do salvador É a mãe de todos nós